Jogar bonito é competir, hein? Vamos lá! O que nós vamos fazer aqui hoje, hein? Vicente! O quê? Vicente! Ah, não ouvi, eu não ouvi! Vamos, vamos! O que nós vamos fazer aqui hoje? Vicente! Aê, vamos lá! Mas não esqueça aqui, hein? Faculdade pra matar e confiança pra atacar! Boa! Toca, toca, toca! Estou! Mentaliza a vitória! Vamos lá! Mentaliza as ações do adenticampo já! Trabalho coletivo! Vambora! Vamos! Quando o companheiro errar, ele tem a certeza que o meu companheiro tá ali do meu lado pra me dar o suporte! Já começou, hein? Mais uma decisão hoje, hein? Nossa! Bora, 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 bora! O diferente pra chegar à conquista é a atitude! É a postura de querer vencer mais do que o oponente, do que o adversário! Estamos dentro de casa! Responsabilidade de vitória é nossa! Não é dos caras! É entrar lá e fazer valer os 90 minutos pra construir vestiário de vencedor! Ambiente de vencedor! Deus abençoe! Rapaziada, a gente sabe que a partir de agora cada jogo vai ser mais difícil! Que eles vão conhecendo a gente e vai tornando os jogos mais difíceis mesmo! Mas a gente vai fazer por onde? A gente vai subir lá em campo e vai mostrar pra eles que cada jogo vai ser mais difícil ganhar da gente! Vai ser mais foda! E esse clima aqui que tá gostoso vai ser ainda melhor! Vamos continuar mentalizando! Vencer, vencer! Porque o time que quer ser campeão, a gente tem que chegar lá em cima e continuar ganhando! Vamos lá, rapaziada! Vamos por todos! 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 Vamos lá. A partir de amanhã já tem que tomar café, almoçar e jantar o repá. A partir de amanhã é mentalizar o repá. Agora sim, agora sim é repá. Agora sim nós temos que estar com a alma, o coração, a mente voltada para o repá. Só deixamos negando, ganhando o clãs que vencendo o título. Só assim marcamos e fazemos parte da história de um clube. Vai começar aí domingo. Vai ser foda ganhar da gente e tem que ser assim daqui em diante. Os caras vão ter que suar sangue mesmo para arrancar o ponto de nós. E nós não vamos deixar cair. Como ganhamos esses três jogos, vamos prorrogar mais essa derrota aí para a gente continuar nesse clima bom, nesse clima que todo mundo vem aqui e está alegre para caramba. E eu acho que é esse o caminho aí para todo mundo. Vamos embora. Falação. Tchau.